Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Como é que tá o clima aí na região de vocês? Que cenário lindo, né? Amo gravar pra vocês os vídeos nesses dias quentes. Aqui, ó. Lindo, 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 ó. E mesmo com tanta árvore, hoje já choveu aqui, mas dias quentes a gente tá tendo, viu, pessoal? Dias quentes. Cheguei agora do trabalho. Hoje foi um pouquinho puxado. Já tá passando um pouquinho das 4 horas da tarde. Casa fechada. É, meu esposo, meu filho não tá em casa, então tô indo ali no roçado ver por onde eles estão pra pegar a chave, ajeitar algumas coisas em casa. Então aproveitei o celular e comecei a gravar pra atualizar vocês como é que tá a situação por aqui. Levei o escorregão ali em cima logo quando eu iniciei gravar. Quase que eu me estrava aqui no chão. Deixa eu passar aqui pela cerca. E assim, hoje foi um dia cansativo, né? Vocês sabem, eu sou agente de saúde. E hoje eu tive que praticamente cruzar minha micro-área toda, toda, né? Atrás de cartão de criança. Andei horrores a pé. Porque como choveu ontem um pouquinho à tarde, choveu à noite, então a maioria das casas tava difícil chegar, então andei bastante. Atrasou um pouco. E tô com uma sede aqui, só Jesus na casa, viu? Tô indo ali, ver se eu encontro eles pra pegar a chave, comer, beber água também, tomar um banho, ajeitar algumas coisas em casa e ir buscar Gabriela, né? Que toda tarde eu vou buscar ela na cidade vizinha. Já virou rotina já. É um pouco empuxado, mas a gente tem que ir se ajustando. Eita! Porque pelo futuro dos nossos filhos a gente faz de tudo, não é isso? Logo no início do vídeo não esquece de deixar o teu joinha. Se não é inscrito no canal, te inscreve e bora pro vídeo de hoje, pessoal. Vocês que estão chegando agora por aqui, bem-vindo ao canal e não esquece de deixar teu comentário, teu joinha, dizer de onde tá assistindo esse vídeo e deixa eu virar a câmera aqui pra gravar. Vai ser um vídeo curtinho porque apesar de tá bem claro, mas já tá bem tarde, pessoal. cheguei aqui onde eu imaginava que ele estava, que eles estavam pelo jeito viagem perdida. Muitas vezes eles vão pro pro roçado lá pro cercado, né? Que é um pouco distante daqui. aí não tá por aqui. Eu vou descer um pouco mais pra ver se eles estão lá por baixo e por aquilo que pareça eu não encontrei nem Cris nem ninguém em casa. Eu posso dizer que eles estejam mais ali pra baixo, ó. Nesse caso a gente não, né? Que eu não me incluo nisso porque minha coluna não não permite mais. mas, ó, ali também o mato já tá saindo. Mas tá todo cavado. Ali tem duzentos e poucas covas de pra plantar laranja. E aqui, ó, eles já estão preparando essa parte que é onde vai cavar também. Só que aqui vocês viram era muito muito duro, muito duro, muito duro. Depois que você limpa, era muito mato, né? Aí depois que você limpa, puxa pra um lado, puxa pro outro, praticamente se resume a quase nada. Deixa eu passar a cerca aqui pra mostrar pra vocês. Ó, quem lembra quando a gente veio, que a gente fez um vídeo aqui, quando a gente ia plantar esse pé de... Ai, Jesus, meu rosto já tá queimado, tá mais ainda. Que só tá de arder, viu? Ó, depois que plantamos. Foi tão seco, tão seco, dias tão seco, ó. Torrou, tá vendo? Não deu certo aqui o pezinho de manga. Aí, ó, como é que a gente vai fazer aqui? Quando a gente comprou, aqui era só mato, ali embaixo já tinha aquela laranja, aí aqui a gente limpou o mato, aí vamos plantar uma carreira de banana aqui, é mais ou menos uns 10 metros de uma carreira pra outra, e pra outra. Hoje eu tô dando nada pra falar errado, misericórdia. e no corredor dessa carreira de banana a gente vai plantar duas carreiras de laranja. E ainda entre as carreiras de laranja a gente vai plantar feijão preto e milho. Ainda vai ter muita coisa por aqui. A lenha que tirou tá aqui. A gente tá carregando aos pouquinhos, toda tarde quando for pra casa a gente leva um fechinho de lenha. Tá vendo? Aquele pezinho de manga ali já foi que o Paulo trouxe quando veio limpar por aqui e organizar pra plantar. Aí ele plantou de lá pra cá. Depois que ele plantou essa aqui não não fez tanto sol. Aí ele tá verdinho. Aquele que eu mostrei pra vocês ele não tem mais possibilidade de sair. De olhar, né? Porque tá seco mesmo, seco mesmo. da raiz a última folha. Tudo, tudo, tudo. Aí, ó. Ainda tem esse mato todo, irmão. Pra ser feito. É uma jornada grande. É uma jornada grande. Mas se Deus permitir vai dar tudo certo. E Paulo conseguiu um montão, um montão, né? Eu acredito que uns 20 pés de banana maçã. Aí a gente vai achar espacinho por aqui pra plantar esses pés de banana maçã. Esse aqui, ó. Eu consegui o ano passado. Aí plantei. Vê como tá lindo. Pé de banana maçã. É danado pra adoecer, viu, gente? Danado, danado. Adoece demais por aqui. Aí a gente tem que plantar bem sorteadinho. Um pé aqui, outro lá longe pra se adoecer um e não passar pro outro, ó. Tá vendo aqui, ó. Esses pés de banana que vocês estão vendo por aqui foi todos Paulo que plantou o ano passado. Aí alguns não resistiram, né? O verão. Mas os que estão tá bem bonito. Tá um matagal assim, mas depois de terminar aqui dá um roço dá uma melhorada. ó, tô vendo que aqui tem um pezinho de limão de laranja que Paulo enxertou aqui e tá cheio de negocinho de limão. Eu tenho que tirar, tá vendo? Ó, esses dois que estão bem bonitos eles são laranja. Mas esses pequenininhos aqui são limão. Deixa eu tirar. Tem bastante. E por aqui por dentro tem muito, muito pezinho de limão. enxertado. Muitas vezes até morre pelo porque a gente não tem tempo de estar olhando. Aí quando encontra ele sofre demais o limão sai rápido e ele termina fracando. Ó, isso aqui ó. Isso aqui tá bonitinho, tá vendo? Aí lá embaixo ainda tem um pedaço do plástico. Aí o plástico ele vai engrossando aí vai ficando tipo um anel na madeira, ó. Tá vendo? E esse outro Paulo enxertou mas não pegou. Tá vendo? O de cá pegou e o de lá não pegou. Tá vendo? Que secou a babulha. Eita Jesus eita quentura meu pai. Eu vou estar ardendo. Muito, muito, muito quentura. Sangue de Cristo. E nada de encontrar. Nem Paulo, nem Paulinho nem Cris. Tá difícil, tá difícil. Eu vou dar uma descidinha até ali. se caso eu não achar eu vou voltar pra casa. Pelo menos na sombra lá. Porque hoje o dia foi aquele dia, viu? Ó. Tão vendo quantos passarinhos vinha por ali? A gente já é tizio. Tem sanhaço. Tem um bem pertinho aqui, ó. Porque tem miã. Aí a miã tem uma sementinha. Aí eles gostam de vir comer, ó. Tá bem pertinho. Ó. Tava o casalzinho. Eita. Tão ouvindo o cantazinho do passarinho? Essa hora que o sol tá quente tem alguns. Mas a noite a noite não a tardinha bem a tardinha mesmo ou pela manhã é uma festinha, viu? Uma festinha de passarinho por aqui. Depois que o Paulo cavou aqui, ó. Já tá saindo mato. O estrumo ali dentro já tá molhadinho. Eu acho que se continuar do jeito que tá é dando esse sereninho até aumentou. O sereninho que dá de manhã e à noite. Eu acho que no máximo 15 dias a gente vai tá plantando. Plantando no caso aqui que eu tô me referindo é plantando a laranja. Aqui também onde o Paulo ia plantar só a laranja ele vai plantar também uns pés de banana maçã. Porque como aqui é muito seco se plantar aqui, ó. Ele cavou quase tudo pra pra laranja. Mas aí a gente vai plantar por dentro uns pés de banana maçã até pra pra ajudar, né? A proteção, refrescar mais pra poder sobreviver os pés de laranja no verão. Ó. Ali uma outra família de passarinho tava por ali e foram embora. pelo jeito dei a viagem perdida. Vamos embora pra casa ver em outro lugar se eles levaram ó, o sol acho que tá meio grave pense num calorão como eu falei pra vocês é um vídeo bem rapidinho é, nesses dias eu não tô tendo muito tempo pra parar pra fazer um vídeo bem organizadinho os dias tá sendo bem corrido viu pessoal bem corrido perdoe a ausência aqui de vídeos no canal e também a questão é de ser um vídeo bem elaborado mas realmente é tá corrido 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 ao extremo mesmo mas tudo no tempo de Deus fiquem com Deus pessoal até o próximo vídeo um forte abraço e que bom ter vocês aqui tchau tchau pessoal